Um, dois, dois. Estamos aqui com o Antônio Pisonia, que já foi piloto de Fórmula 1, agora tá um outro ramo, né, no kart. Qual é a diferença aí de pilotar um Fórmula 1 e pilotar um kart? A competitividade na pista é a mesma? Acho que é igual, acho que tendo um volante, quatro pneus e um motor é corrida também. Essa aqui é uma festa que a gente faz no final do ano, enfim, eu não sou piloto de kart mais, parei de correr de kart há muito tempo, mas é sempre bom voltar, relembrar e matar a saudade e se divertir com os amigos aqui. E tem uma união muito grande de várias gerações diferentes, né, então isso é bem bacana. Quando vocês voltam a competir de kart, começa a pensar um pouquinho no início da carreira, de como vocês aprenderam o automobilismo? Ah, com certeza, né, muita coisa tem que até ser relembrada, até porque, como eu falei, eu não corro de kart mais. Parei de correr de kart quando tinha 15 anos de idade, tô com 32, então já faz um tempinho. Eu vi que todo mundo é amigo e tudo mais, mas quando dá largado, o bicho pega, né, não tem essa de amizade, todo mundo quer passar, todo mundo. Abaixou a viseira, meu amigo, acabou a brincadeira, todo mundo tá aqui pra ganhar mesmo. É isso aí, esse é o Antônio Pisonha, 500 milhas de kart e o Lipota aí pra TV Diarinho.